Boa tarde, turma da Pega de Boio Vaquejado. Eu me entrometendo aí na conversa de vocês. Mas, Ronaldão, aí foi o seguinte. A turma da Bahia, eles não podiam vir nessa data. Aí, seu Assis, tem a mãe de um dos vaqueiros tão doente. Aí ele disse que não dava pra vir, pra o dia 27. Ele queria vir dia 4. Aí, seu Assis, disse, não, então pra dia 4 fica muito apertado, pra o boio correr em dezembro de novo. Aí, seu Assis conversou com ele. Aí puxou a carreira de Humberto, na vez dos meninos da Bahia. E os meninos da Bahia vão ficar com a vez de Humberto, que vai ser a próxima. Aí, quando o boio voltar, eles vão marcar a data, tá entendendo? Não foi questão de tomar a frente nenhuma. É porque a rapaziada não podia vir nessa data. Só foi isso mesmo, beleza? Vaqueiramas do meu Brasil, o poeta alagoano com o poeta sergipano.